Olá, eu tô aqui pra falar pra vocês sobre uma experiência de compra que eu tive com a loja Procestec. Eu comprei o NoBreak de 2200VA da APC lá e achei uma compra muito segura, um atendimento maravilhoso, eu tô impressionada com o atendimento deles, então se você tiver dúvida é só entrar no site, eles trabalham com vários eletrônicos e assim, você pode ficar tranquilo referente à compra. Eles entregam rápido, a compra é boa, o produto é de qualidade, o preço é bom também, então se você tiver dúvida, entra no site da Procestec www.processec.com.br e dá uma olhadinha lá, tá bom? Eu quero agradecer ao pessoal da Procestec pelo atendimento, que foi maravilhoso, tá? E vou voltar a comprar com certeza, então eu super indico vocês pra todo mundo que perguntar. Obrigada! 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 Obrigada!